Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e o nosso tema de hoje é novo amor ou amor antigo pessoal. Insisto ou desisto dessa pessoa? É, vamos saber se você insiste ou se você desiste de vez dessa pessoa, tá? Você só tem que trazer energia dessa pessoa pra cá, tá? E vamos saber, novo amor ou amor antigo? É um novo amor ou é um amor antigo na sua vida? Opção 1 e 2, amor antigo. Opção 3, opção 4, amor novo, tá pessoal? Vamos saber se você insiste ou desiste dessa pessoa, entendeu? Opção 1, São Lázaro, opção 2, Xangô, opção 1, Obaluaê, representado pelo São Lázaro, opção 2, São Pedro, representado por Xangô, opção 3, Ogum, opção 4, Santo Antônio, representando os Exus, tá bom? Opção 1 e opção 2 são pra pessoas de amor antigo. Opção 3, opção 4, novo amor. Simples, né pessoal? E no amor antigo vamos saber se você insiste ou se você desiste dessa pessoa. Tudo entendido, pessoal? Então vamos de novo, vou falar mais uma vez, porque tem gente que não entende nada na primeira. Então vamos lá, olha só. opção 1 e opção 2 pra pessoas, amor antigo. Opção 3, opção 4, amor novo. 1 e 2, opção Omolu, opção Xangô, 1 e 2. Amor antigo. Opção 3, opção 4, Ogum e Santo Antônio. opção, opção novo amor. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Pra quem escolheu a opção 1, São Lázaro, amor antigo, pessoal. Vamos ver se você insiste ou se você desiste dessa pessoa. Você só tem que mentalizar a pessoa e mais nada, tá bom? bom? Quero lembrar a todos da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Vamos ver aqui a opção número 1, opção de São Lázaro, representando aqui Omolu, Omolu, o Baluaê, né pessoal? Amor antigo. Se você insiste ou se você desiste dessa pessoa. Mentaliza a pessoa aí, por favor, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Pra você do número 1, que escolheu a opção de Omolu. Se você insiste ou se você desiste dessa pessoa. Vamos descobrir aqui. Amor antigo. Insisto ou desisto? Lembrando que não tem como combinar com todo mundo. Se você achar que não combinou com a sua realidade, passa pro próximo montinho ou faça uma consulta com a sua energia, tá bom? Bom, pessoal, presta bem atenção aqui. Pra você que escolheu aqui, é a opção número 1 do Omolu. Se você insiste ou desiste dessa pessoa aqui, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela é uma pessoa meio sem compromisso pra vida, sabe? É uma pessoa, chega a ser até um pouco inocente, gente. Por quê? É uma pessoa que no momento está agindo com total irresponsabilidade, tá? É uma pessoa insensata, né? É uma pessoa que no momento não está bem com ela mesma. E é uma pessoa que vejo que ela não quer uma responsabilidade com ninguém. É uma pessoa que ela preserva muito a liberdade dela, tá? Mesmo tendo sentimento por você, que essa pessoa gosta de você. Só que essa pessoa aqui, ela precisa evoluir mais um pouco, tá? Eu vejo ela, no momento, ela querendo curtir mais a vida do que se apegar a alguém, do que ter um compromisso mais sério, tá? Mas lembrando, de novo, essa pessoa tem sentimento por você, só que no momento essa pessoa está pensando muito nela. Ela está buscando sabedoria, entendeu? Ela quer ter, sim, um ciclo natural. Ela quer que aconteça as coisas naturalmente. É uma pessoa que ela não gosta de ser cobrada, tá? Por isso que eu vejo essa dificuldade dessa pessoa se declarar, dela se aproximar de você, entendeu? Dela conseguir te corresponder. Você cria muita expectativa em cima dessa pessoa, e essa pessoa aqui, no momento, ela está vibrando a liberdade dela. Ela não quer compromisso com ninguém. Pelo contrário, aqui, ela está realmente querendo aproveitar um pouco esse tempo que ela está só, para quem está separado. Para quem não está separado, ela está pensando em se separar, tá? Ela pensa em uma possível separação. É uma pessoa que ela carrega muitos arrependimentos na vida dela. Ou seja, aqui, gente, está muito claro que essa pessoa não está querendo um compromisso nesse momento. Aqui, ela necessita de um tempo para ela, tá? Ela está vibrando muito isso. E, no momento, por isso que essa pessoa, ela está querendo mais amizade com você do que um relacionamento, tá, gente? Ela está buscando o equilíbrio dela, tá? Vai levar um tempo para ela poder se equilibrar. Mas, logo depois que ela se equilibrar, ela pretende ter uma conversa franca com você. Aí, de repente, pode ser que vocês venham ter alguma coisa, tá? Porque, no momento, essa pessoa, ela está bastante calma, ela quer ficar na dela, ela quer refletir a vida dela, ela está em busca de uma estabilidade, tá? E eu não vejo ela se mexendo, entendeu? Para poder ter um compromisso mais sério agora. Apesar de ter muito apego por você, é uma pessoa que, no momento, ela vai pensar mais nela, tá, gente? Eu não vejo essa pessoa tomando nenhuma atitude para ter um compromisso. Sexo, prazer, sim. Isso está muito na vontade dela. Mas compromisso, ela não quer. Aqui, é só sexo, no momento, tá? Tanto que ela, de novo, sai uma carta, ela querendo um encontro íntimo com você, tá? O máximo que você pode esperar dessa pessoa, no momento, é isso. Ela não quer um compromisso sério. Ou seja, quem vai saber o que é melhor pra você, é você. Mas as cartas dizem o seguinte, essa pessoa aqui, é uma pessoa que ela vai conversar com você, tá? Vai inventar algum tipo de problema inesperado, pra ela se manter um pouco mais distante de você, tá? Vai falar que está passando por momentos difíceis, e vai se afastar. Pra quem já está afastado, essa pessoa não vai se reaproximar no momento, tá? Ou seja, aqui, a opção 1, a opção de São Lázaro ou Molu, ele está te dizendo que você deve, no momento, desistir dessa pessoa. Infelizmente, não é o que eu gosto de falar, mas é o que saiu, tá, pessoal? Portanto, se você achou que não combinou com a sua realidade, faz uma consulta particular. Nosso WhatsApp aqui é o 2199-703-7548. Está na descrição do vídeo. Lembrando a vocês da promoção, tá? Onde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, tem ativado o sininho, e tem compartilhado o vídeo. Vamos para a opção número 2, a opção de xangô, xangô. Insisto ou desisto dessa pessoa? Mentaliza essa pessoa aí, e vamos saber se você deve insistir ou desistir dela, tá? Lembrando, pessoal, é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, tá bom? Então, quero mandar alô para o pessoal de Resende, quero mandar alô para o pessoal de Volta Redonda, Florianópolis, pessoal lá do Maranhão participando em peso, Salvador, é, gratidão total por vocês estarem aqui no canal, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo. Estamos na opção 2, opção de xangô. Insisto ou desisto dessa pessoa? Lembrando para vocês que daqui a pouco tem a palavra-chave da nossa promoção, hein? Resultado na segunda-feira de quem vai ganhar, tá? A consulta de 30 minutos. Se você não sabe qual é a promoção, de domingo a domingo, dentro dos vídeos, eu solto palavras-chave, aonde quem completar essa palavra-chave, a primeira pessoa que me mandar na segunda-feira a sequência de palavras-chave vai ganhar uma consulta. Entendeu? Essa é a promoção do canal Enigma do Oriente, tá bom? Vamos para a opção 2, a opção do pai xangô. Se você insiste ou se você desiste dessa pessoa, pessoal. Mentalizou a pessoa? Vamos ver se você deve insistir ou desistir dessa pessoa. Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal. Enigma do Oriente. O canal da coruja. Segue o nosso Instagram lá. O Instagram também é Enigma do Oriente. Bom, vamos lá para a opção 2, a opção do pai xangô. Se você insiste ou se você desiste dessa pessoa. Bom, pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que em relação a você, ela está mais consciente, ela está vibrando uma verdade, sabendo o que ela quer no momento, tá? Essa pessoa, ela quer sim a sua amizade, tá, gente? No momento, ela quer uma amizade, ela gosta de estar com você, entendeu? Veja que tem gente aqui que está separada, né? Essa pessoa, ela gosta da sua amizade. No momento, essa pessoa está com bastante consciência que não é o momento de ter um compromisso sério. A pessoa não quer mais um compromisso sério. Ela está com um espírito brincalhão. O que é um espírito brincalhão? Ela também está decidindo viver mais. E o que aconteceu, aconteceu, entendeu? É uma pessoa que não gosta de cobrança, tá? Ela quer aproveitar a vida ao máximo, ela quer dar um tempo para ela mesma, para ela poder vivenciar coisas que ela não vivenciou ainda, tá? Então, essa pessoa, ela manda te dizer que, no momento, ela não quer um compromisso sério, porém, ela gostaria muito de ter a sua amizade ainda, de ter um elo com você, porque você tem uma importância na vida dessa pessoa. só que, no momento, ela está sendo até bem verdadeira, ela deseja sentar com você e conversar para poder explicar isso para você. Só que ela não sabe como você vai entender. Não é questão que ela não tenha sentimento com você, que ela não goste, só que essa pessoa, ela acha que ela não está preparada, tá? para assumir um relacionamento. Essa pessoa é até um pouco imatura, tá, gente? É um pouco imatura. Mas ela, hoje, ela está sendo bem honesta. No desejo dela, ela não quer um compromisso no momento e ela tem muito medo de te magoar, tá? É uma pessoa que está buscando confiança, está buscando um equilíbrio, tá? Ela está buscando o eu dela, ela está refletindo na vida dela para ela poder te dar o melhor. Por quê? Como essa pessoa não tinha uma estabilidade emocional forte, fluida, esclarecida, ela não poderia nunca te corresponder, porque a gente só dá o que a gente tem. Então, como ela pode te dar amor, te dar carinho, te dar uma estrutura, se ela não tem estrutura? Aonde ela está refletindo, aonde ela está se cuidando, tá? Depois dessa ruptura que vocês tiveram, ela está se cuidando, está aproveitando a vida e ela realmente não quer nenhum compromisso no momento. Ela quer um tempo para ela. Ela quer um tempo onde ela possa refletir, onde ela possa entender realmente o real sentido da vida dela. Por isso que saiu aqui na opção de Pai Xangô. Xangô é justiça, Xangô é verdade. E essa pessoa aqui está vibrando muito a verdade. Eu sei que muitos de vocês não vão gostar de ouvir, mas no momento aqui, Xangô, a energia do número 2, do Pai Xangô, ele diz para você seguir a sua vida, não insistir nessa relação. Lá na frente vocês vão se reencontrar, tá? Mas não é o momento de você ficar com a sua vida parada, esperando essa pessoa. Porque a vida passa, o tempo passa muito rápido, entendeu? Então aqui no número 2 também é falado para você não insistir nessa relação, para você dar sequência na sua vida e se tiver que ser, essa pessoa vai voltar para a sua vida de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais madura, lá na frente. Tá bom, pessoal? Bom, mas se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. A palavra da nossa promoção, pessoal, é a palavra-chave de hoje, Rio de Janeiro. Anotou? Rio de Janeiro. Para quem não sabe, de domingo a domingo, em todos os vídeos, entre todos os vídeos que eu gravo, de domingo a domingo, eu falo uma palavra-chave, aonde quem anotar todas as palavras e na segunda-feira me mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo a sequência de palavras a primeira pessoa vai ganhar uma consulta de 30 minutos via videochamada. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem deixado o coraçãozinho. Obrigado, pessoal, vocês são demais, tá bom? Quem quer um novo amor aí, vamos aí para quem quer um novo amor, pessoal, a opção de pai algum, opção 3, novo amor. Eu escolhi a opção 4, só para vocês estarem sabendo. novo amor, hein? Lembrando a vocês também, gente, que fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho, vários clientes aí gostando, vários relatos aí, gratidão total por vocês confiarem no canal Enigma do Oriente, tá bom? Bom, pessoal, novo amor, opção 3 do pai algum, vamos ver novo amor, pessoal. Para quem quer novo amor, a opção é essa aqui, ó. Vamos lá, pessoal, mentaliza, mentaliza a sua vida, vamos ver se vai aparecer um novo amor para você, canal Enigma do Oriente. Novo amor. Opção 3, a opção de pai algum. Vamos ver, novo amor. Quero mandar alô para a Edla, minha vizinha aqui de Niterói, Elis. Vai ser uma menina, hein, Elis? Esse nenenzinho. Elis é de cara aí, Niterói. Vamos ver, novo amor. Novo amor. E vamos também escolher aqui o recadinho dos anjos, né? Recadinho dos universos, recadinho dos anjos. Novo amor. Tem gente curiosa aí nesse novo amor, hein? Daqui dá para sentir energia. Todo mundo quer amar, né, pessoal? Amor é um dos melhores sentimentos que existe. Independente de qual grau seja e de qual forma seja. Bom, opção 3, a opção de pai algum, novo amor. Vamos ver, pessoal. Vamos ver a opção 3, novo amor. Mentaliza a sua vida, mentaliza o que você deseja para que venha até você. Novo amor. Nossa senhora, hein? Eu escolhi a 3, não. Eu escolhi a 4. Poxa vida. Então, pessoal, presta atenção aqui. Novo amor, opção 3, do pai algum. Gente, vem o novo amor para a sua vida? Vem o novo amor para a sua vida, sim. Está vindo para os seus caminhos uma pessoa cheia de atitude, uma pessoa querendo um início com você, com muita clareza. Essa pessoa é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito intensa, é uma pessoa vitoriosa na vida dela, tem uma vida estável, estabelecida. em vez de uma pessoa muito de ação, uma pessoa muito ambiciosa, muito focada nas coisas dela. Por isso, essa pessoa já tem uma estabilidade. Eu vejo essa pessoa uma pessoa muito esclarecida, muito racional, muito honesta, muito verdadeira. Essa pessoa, ela é muito transparente, e ela sabe o que ela quer, é uma pessoa confiável, tá, gente? E uma pessoa muito bem resolvida. Essa pessoa aqui, ela vai querer um relacionamento com você de cara, assim que te conhecer, tá? É uma pessoa que vai se dedicar. Quando essa pessoa te olhar, ela vai realmente querer ficar com você de cara. É uma pessoa que ela vai querer logo um compromisso, tá? Essa pessoa superou alguns obstáculos na vida dela aí, tá? Passou por sérios problemas emocionais aí. A pessoa que ela tinha não deu valor a ela, entendeu? Mas é uma pessoa que ela ainda busca eliminar totalmente as mágoas antigas. Por isso que ela vai precisar de você na vida dela. É uma pessoa muito bem resolvida, muito bem equilibrada. Uma pessoa com coração muito bom, gente. Essa pessoa aqui, ela não queria se envolver com ninguém ainda, mas a esbarrar com você, a conhecer você, essa pessoa não vai pensar duas vezes, tá? Ela vai realmente querer se envolver com você, ela vai procurar procurar entender você, procurar saber quem você é, ela vai procurar informações de você. Por quê? Ela vai gostar de você de cara, tá? E você vai ficar até assustado. Vai ser uma pessoa que vai te dar carinho, atenção, vai te dar um equilíbrio pra sua vida, vai renovar a sua vida. porque eu vejo aqui uma pessoa com muita flexibilidade, com muitos contatos, e aqui, pra muitos, vai ser um relacionamento carmo, porque essa pessoa tá vindo na sua vida para que você possa crescer junto com ela. Tudo que não aconteceu na sua vida até hoje tem um motivo. Por quê? Você precisava conhecer essa pessoa. E ela está vindo juntos pra sua vida pra trazer amor, para trazer um equilíbrio financeiro também, uma estabilidade que você nunca teve. Muitos aqui, essa pessoa e você vão crescer juntos. Essa pessoa vai te dar uma base que você nunca teve, tá, gente? É uma pessoa tranquila, paciente, harmônica, e é uma pessoa que ela vai fazer você ter mais equilíbrio também. Muitas pessoas aqui é uma pessoa que é tudo pra ontem, não tem que é tudo do seu jeito e essa pessoa vem pra somar. Ela vem pra te mostrar o melhor caminho a ser seguido, o caminho tranquilo, tá? E eu vejo notícias e uma mudança inesperada na sua vida que vai trazer um reviravolta pra sua vida que muita gente vai ficar com inveja, gente. Eu vejo você com uma estabilidade total. Aqui, gente, presta atenção. Essa pessoa já estava programada pela espiritualidade, já foi planejado isso pra vir pra sua vida. Essa pessoa vai vir, vai se apaixonar por você de cara, tá, gente? De cara. Ela vai te dar um valor que você nunca teve em nenhum relacionamento e vocês vão vivenciar bons momentos. Só que essa pessoa é ciumenta, eu falo logo pra vocês, é uma pessoa ciumenta, vai querer fazer tudo com você, tá? Gosta muito de sexo, gosta muito do vucu-vucu, né, pessoal? E é uma pessoa que vai agir com muita rapidez. Você vai conhecer, essa pessoa vai querer te assumir de cara, tá? Eu vejo que essa pessoa é ciumenta, mas é um ciúme que vai te fazer muito bem, tá? Essa pessoa aqui, ela vai se entregar a você, ela vai agir com sabedoria. Não é que ela vai se entregar tão rápido que ela não tá sabendo o que ela tá fazendo. Ela vai se envolver rapidamente com você, mas porque ela sabe o que ela faz. Não é desespero, não, é opção mesmo, tá, gente? Ela ficou muito tempo isolada, depois que teve uma relação que ela terminou, ela se isolou e agora ela precisa viver esse amor com você. E, gente, é um relacionamento pra muitos aqui, pra vida toda. É um casamento, é um noivado, tá? É um reencontro de almas aqui. Você e essa pessoa vão ficar juntos por muito tempo e alguns pra vida toda. É um início que você sempre quis na sua vida, início de um relacionamento com muita celebração. É um amor próspero, é um amor que vai despertar inveja em muita gente. Muita gente vai ficar com inveja de você. Por quê? Eu vejo aqui que tem muita gente que não quer ver o seu bem, tá? O seu brilho é muito forte e incomoda muitas pessoas. E eu falo, esse amor aqui do número 3 que saiu aqui na tiragem do Pai Ogum e está vindo pra fazer a sua vida mudar totalmente. Muitos aqui, muitas pessoas aqui vão se surpreender. Porque eu vejo aqui que tem gente nesse montinho desacreditada do amor. você vai vivenciar um amor maravilhoso. Ainda dá tempo de você realizar todos os seus sonhos no amor. E o Ogum vai te provar isso. Recado da espiritualidade pra você. É hora de você tomar o controle da sua vida. Está chegando o amor que você tanto quis. Sua vida amorosa, você tem que ter leveza, alegria, leveza. Bota alegria na sua vida, tá? Você vai conhecer essa pessoa. Não faça cobrança. Seja uma pessoa leve, alegre. Não fale do passado. Esqueça o passado. Recado do universo. Muito em breve, decida claramente o que você quer pra chegar até você agora. Gente, se você quiser amar, está vindo a pessoa da sua vida, tá? A pessoa da sua vida está chegando. Bom? Muito forte, né? Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho ou especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Promoção da palavra-chave de domingo a domingo, quem junta todas as palavras-chave até domingo, na segunda-feira me mandar uma mensagem com a lista de palavras-chave, vai ganhar uma consulta. Exatamente isso, de 30 minutos. A primeira pessoa que me mandar vai ganhar uma consulta, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, e a palavra-chave é Rio de Janeiro, tá bom? Gratidão a todo mundo, obrigado pelos likes, obrigado por se inscrever no canal. Vamos para a opção número 4, a opção de Santo Antônio, que é a minha opção, opção do povo de rua, Santo Antônio, nos Exus. Vamos lá, eita Santo Antônio, ajuda nós. Pessoal, lembrando a vocês, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Vamos ver a opção número 4, nosso querido Santo Antônio, representando aqui os Exus, tá pessoal? Novo amor para a opção número 4, mentaliza a sua vida amorosa, mentaliza o que você deseja, tá pessoal? para que chegue até você. Eu desejo de todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, total, total felicidade, total calmaria, e a certeza que você vai conseguir todos os seus objetivos, logo, logo, seja qual for. Estou nervoso, estou nervoso, opção de Santo Antônio, de novo, a carta do mago falando de inícios, começamos bem, pessoal, eita lelê, pessoas que estão vendo esse montinho aqui, vai ter o novo amor de início de relacionamento, meu Deus do céu, eita, vamos que vamos, opção 4, opção de Santo Antônio, vamos lá, vamos lá, pessoal, opção 4, Santo Antônio, novo amor, mentaliza aí, por favor, novo amor para a opção 4, e vocês estão gostando do canal, pessoal, quem está gostando do canal, deixa o coração aí, nos comentários, opção 4, opção de Santo Antônio, novo amor, mentaliza, mentaliza essa pessoa, essa pessoa não, essa situação, mentaliza a sua vida, novo amor, o canal, você já sabe, Enigma do Oriente, se inscreva lá no nosso Instagram, Enigma do Oriente também, tá, Instagram está bombando, pessoalzinho do número 4, opção de Santo Antônio, novo amor, vamos ver, pessoal, vamos lá, então, vamos ver, novo amor, para quem, escolheu a opção número 4, novo amor, vai vir novo amor para nossas vidas? vamos lá, pessoal, para você que escolheu a opção de Santo Antônio, a opção número 4, pessoal, presta bem atenção, vai ter uma grande mudança na vida de quem escolheu a opção número 4, na área amorosa, tá, gente, vem o novo amor, sim, tá, e não demora, eu vejo um ciclo novo entrando na sua vida, você não arrumou ninguém até agora, sério, alguém que te desse valor, por quê? você estava em evolução, tá, gente, e eu vejo agora o destino realmente trazendo para você a sorte e o relacionamento com uma pessoa que você já teve uma relação em outras vidas, um relacionamento de algum tipo, cármico, entendeu? Coisa do destino, eu vejo uma grande transição, tá, que vai entrar em movimento agora ao seu benefício, ou seja, quem escolheu esse montinho, você está estagnado, não queria saber de ninguém, mas está vindo um novo amor, vindo do destino, a espiritualidade, trazendo uma pessoa, ainda fala para você, o melhor da sua vida está por vir agora, você vai festejar um novo amor, vai ser um sonho realizado, uma satisfação amorosa que vai mudar a sua vida, tá, vai vir uma pessoa aí onde você vai ser o sonho da vida dela e ela vai ser o seu sonho, eu vejo muita celebração, muita paixão, é uma pessoa que vai vir, você vai conhecer uma pessoa que vai ter muito desejo por você, tá, a pessoa gosta muito do Vucu Vucu, eu vejo vocês entrando numa harmonia, numa plenitude, gente, aqui vai ser o relacionamento dos seus sonhos, é uma pessoa muito bonita que você vai conhecer, uma pessoa especial, uma pessoa muito sensual, uma pessoa que chama a atenção por onde ela passa, tá, uma pessoa linda, essa pessoa acabou de terminar uma relação, tá, essa pessoa não gostaria de se envolver com ninguém, porque ela não está bem, é uma pessoa que ela gostaria de dar um tempo pra ela, porque ela foi muito sacrificada no relacionamento que ela saiu, tá bom, mas quando essa pessoa olhar pra você vai ser um encanto, tá, essa pessoa vai entender que vale a pena lutar por você, entendeu, ela vai se entregar de uma forma que você não vai nem entender, quando ela te olhar ela vai sentir que já te conhece e vai se entregar pra você de uma forma inteira, a flecha do cupido vai pegar essa pessoa de cara, ela vai sentir um desejo por você, ela vai, vai ser muito rápido, gente, esse envolvimento de vocês, muitos aqui vão morar junto com essa pessoa de uma hora pra outra, vai conhecer, vai beijar, vai namorar um pouquinho e vai morar junto, pode voltar aqui depois e fala, muitas pessoas que vão conhecer essa pessoa aqui, vai ser um encanto fora do normal, uma coisa que você nunca, nunca imaginou na sua vida, vai ser uma atração física, uma química maravilhosa, maravilhosa, vai ser muito desejo, gente, e eu vejo que vocês vão ter um sucesso muito bom aqui, tanto no amor como no material, por quê? Essa pessoa tem uma estabilidade financeira e é uma pessoa que hoje, hoje, só falta na vida dela amor, e o amor é você que vai dar, aonde eu vejo vocês conseguindo crescer ao lado desse ser humano aqui, vai ser uma coisa fora do normal, tem duas cartas aqui falando de destino, falando que essa pessoa está sendo mandada pela espiritualidade, para você, é um presente da espiritualidade, tá, gente? Se prepara que logo, logo, em poucos dias, você vai vivenciar esse relacionamento, eu disse poucos dias, tá, gente? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, WhatsApp é o 21997037548, tá na descrição do vídeo, temos uma promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, recado do universo para quem escolheu a opção número 4 de Santo Antônio, peça e receba apoio dos seus amigos espirituais, tá, pessoal? Amigos espirituais aqui, joga para a energia para o universo, conversa com o universo, leveza, quando você conhece essa pessoa, leveza, alegria, não conte o problema para essa pessoa, viva daquele momento adiante, o universo fala amor verdadeiro, é o romance da sua vida que está vindo aí, gente, a espiritualidade está trazendo para você o melhor, por isso que demorou, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, um grande beijo a todos. E aí E aí E aí E aí E aí